Já chegou o mês de junho, eu estou muito feliz Vou pegar as minhas más, visitar minha raiz Coração a mil por hora, não seguro a emoção Estou indo pra Bahia, pra curtir com os meus amigos As cestas de São João Vou curtindo as paisagens, do grande estado mineiro São Paulo ficou pra trás Estou em Minas Gerais, adiante de Cruzeiro Monte Estar e Janaúba Mato Verde e Porteirinha Monte Azul, cidade linda Do lado da rodovia Chegando em Espinosa Cidade maravilhosa Divisa com a Bahia Guarnambi e Tanque Novo Botupurã e Caturama Rio do Pires sempre linda Cidade de belas meninas Macaúbas e Pipitã E viajar a passear E na placa todo dia Vazinha vou visitar Eu vou curtir minha Bahia A ressaca é na barragem Pertinho da minha avó Vou almoçar na casa dela Nunca vi coisa melhor Passando por Pão Jardim Revivendo a minha infância A casa do meu avô Com o tempo desmoronou Mas ainda resta lembrança Oh, linda Bahia Te amo cada vez mais Vida minha, terra nossa Do lugar que nasceu meus pais Por aqui tudo é lindo O meu pedaço de sertão Tô voltando pra São Paulo Mais um dia eu voltarei Bahia do meu coração Mais um dia eu voltarei Pra terra que tanto amei Bahia do meu coração Eu vou Victoria Eu vou vit healing Tô voltando pra tinta T Obrigado об С 500 Té ainglim Té ainglim Agora E por aí O ap大家